E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um passo a passo aqui pra vocês, um tutorial que muita gente deve ter esse problema em casa. Siga aqui, Toninho, por favor. Muita gente deve ter esse problema em casa, né? Aí eu vou tirar aqui. Deixa eu dar a estraga vindo aqui, né? Calma aí. Esse cobraninho aqui, ó. Tá vendo? A água caiu bem pouquinho, devagar demais. Tá vendo? Bem devagarzinho. Não é pra tá assim, normal. É pra tá mais rápido que é nessa água aí. Aí muitas pessoas trocam essa peça toda aqui, assim, ó. Pensando que o defeito é nessa peça, né? Nessa válvula aqui. Mas não é. Vou te ensinar pra vocês aqui qual é o defeito, né? Vou mostrar pra vocês e ensinar como é que se arruma isso daí, beleza? Vou dar um pause aqui pra me mostrar onde é. Vou desligar o registro ali, calma aí. Voltando aí. Mas primeiramente eu peço pra vocês se inscreverem no canal. Deixar o like aí, beleza? Quem não é inscrito, assinar o sininho de ativação pra seguir todos os vídeos meus aí, beleza? O problema tá aqui, ó. Tá vendo? Eu mostrei aqui dentro. O problema é que caiu pouca água aqui dentro. Muitas pessoas tiram essa peça e jogam fora. Mas o problema não é aqui. O problema é aqui. Nessa peça aqui dentro, aqui, ó. Tá? Eu vou desrosquear isso daqui. Eu já desliguei a água, né? Vou tirar aqui. Já tinha desrosqueado um pouco, né? O problema é aqui, ó. Aí eu vou fazer o quê? Ó, tirei lá. Ó, tem muita gente que joga fora isso daqui por causa desse probleminha aqui, ó. É bom qualificate menor de bico. Olha a sujeira que tá isso daqui. Tá vendo? Esse é o defeito. Aí a pessoa vai, troca toda essa peça. Essa peça grandona aqui paga mó caro nessa peça. Que o problema é esse daqui. Sujeira. Né? Eu vou lavar ali rapidinho. Pro vídeo não ficar longo. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Então, pessoal, eu tô lavando ela aqui na pia, ó. Ó, como é que tá mais vinto agora. Você vê a diferença que tava? Suja demais? E o pessoal compra aquela peça todinha. O carro dessa pecinha aqui, só. Vou lavar aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vou mostrar ela de novo, ó. Voltando aqui no banheiro de novo na caixinha. Explicar pra vocês aí. Tem pessoa que joga essa, troca essa válvula toda aqui fora. Joga essa válvula toda aqui fora. Né? Porque tá saindo pouca água. Aí o problema é essa pecinha. Né? Aí fala, da onde é essa pecinha? Aí ele vai aqui. Essa pecinha, ela vai aqui, ó. O problema sempre é aqui. Sujeira aqui, ó. Aí o pessoal fala, nossa, vou trocar essa peça toda, mas o problema é aqui, ó. Né? Então, pessoal, inscreva no canal e deixa o like lá pra ajudar, hein? Só colocar a peça de novo, ó. Vou colocar de novo ela assim, ó. Esse biquinho tem que ficar pra baixo. Essa pontinha aqui pra baixo. Aí você coloca ela de novo no lugar. Ó. Simples. Rosqueia de novo. Rosqueia de novo. Vou apertar um pouco a chave aqui, ó. A chave nem dá aqui pra te falar a verdade. Mas aqui não precisa apertar tanto, gente. Vou botar com a mecaxa aqui. É só pra... A borrachinha... Pronto. Apertou. E agora eu vou ligar o registro até agora. Então, eu vou botar pra vocês. Olha a diferença da pressão da água agora. Olha a rapidez que vai encher. Muito rápido. E é isso daí, pessoal. Deixe o seu like. Se inscreva no canal pra ajudar. Beleza? Fica a dica aí. Como você não jogar essa válvula aqui fora. Resolver problemas simples naquela válvulinha lá embaixo, aquela válvula. Beleza? Se inscreva no canal e deixa o like. Valeu, obrigado.